Fala pessoal, fico com vocês, trazendo aqui mais um vídeo de Monster Hunter com o nosso evento semanal aqui de Monster Hunter Rise. Como sempre, isso teria o carteiro pra você pegar o evento e liberar ele aqui, ó, conteúdo adicional. Vamos lá, o evento tá lá no final como sempre. Cadê? Cadê? Aqui, ó. O coração de um alfa. Essa é a missão de evento que a gente tem essa semana. É uma missão pra enfrentar três alfas naquele mapa final, né, do Monster Hunter Rise, que é as banheiras de sangue lá, se eu não me engano, esse é o nome do mapa. Deixa eu mostrar aqui o evento pra vocês. Estou esperando por você. Tá, então é isso aqui. Missões de evento. Tranquinha elevado. Tá, aqui. O coração de um alfa. É um Arzuros, uma Hatcha e um Diablos Alpha. Lá no mapa novo. Tive o que é o nome do mapa novo? Fondes Infernais, banheiras de sangue. É o banheira de sangue ou diabos? É, Fondes Infernais é o nome do mapa. É uma missãozinha bem tranquila, esses alfas, eles não estão super buffados, né, igual as missões dos bichos urgentes, né. Então são alfas com um pouquinho mais de HP, um pouquinho mais de dano, tamanhos variados, então pode vir coroa aí desses três caras, caso você esteja atrás aí das coroas, tá. E o que é a recompensa, né, Zig? O que a gente quer saber de recompensa? Recompensas são títulos. As figurinhas voltaram e agora os títulos voltaram também. Então os títulos você vê aqui no cartão de guilda, você vai em editar, tá. Os títulos eles estão lá no final, começa por aqui, ó. Alfa, Suzerano, Topo, Comandante, Mentor, Chefia, Roncho de Cabeça, Superior, Bam, Bam, Bam e Ponta de Seta. Quem gosta de título, é, tá aí, os títulos não é uma coisa que basicamente eu utilizo, então pra mim é indiferente as recompensas, mas pra quem gosta, essa é a recompensa da semana, né. Fazer o quê, né, o que a gente tem pra hoje é de graça, então não tem como muito reclamar, mas tá ruim, né, tá ruim, não vou dizer que tá bom não, tá ruim. Mas é isso, meu povo, pra essa semana, esse é o evento aí, 3 alfas dentro de um mapa só, tranquilo de fazer, bem de cada vez, bem de boas, pega a missão, faz ela, pega os seus títulos e GG, tá. Espero que tenham gostado do vídeo, se gostaram, pode deixar um like, eu agradeço bastante, e se não for inscrito, se inscreva, para mais conteúdo de Monster Hunter e outros jogos. Valeu pessoal e até mais! Legendas por TIAGO ANDERSON